Ano novo! Vida nova, casa nova, tudo novo! E por que não a cortina nova também, né, Dario? Olha essa cortina, esse modelo ninguém tem aqui no mercado. Duvido você achar em qualquer loja esse modelo de cortina aqui. Bom, são detalhes que fazem a diferença. Vamos falar, olha esse varão, gente. Esse varão é cromado, vai com acessório completinho, do jeito que tá, com tecido linho. Cliente Shop Tour gosta mesmo de oportunidade. 2014 é ano de oportunidade. Sabe quanto? Vamos falar de preço ou não? Não, preço não. Eu quero falar de condições de pagamento. Você Cliente Shop Tour, nesse começo de ano, paguem seis vezes um cartão sem juros, qualquer valor. Seis vezes sem juros. Gente, é muita variedade aqui, porque a loja é completa. Tapetes, papéis de parede. Cortinas prontas, cortinas sob medida, tapetes nacionais importados, estacionamento ao lado da loja. Vamos falar do endereço que aqui na Vila Galvão. Rua Vicente Melro, 1170 Vila Galvão, o telefone 2497-3007. Tem também na Avenida Papa João Paulo I, 3387, no telefone 2432-2022. Lembrando pra você, estacionamento do lado, forma de pagamento facilitada. Essa é casa de cortinas pra você começar o ano com o pé direito. Vida nova, hein?